E aí Tem uma casa lá em cima lá em cima tem não tá vendo sim tô vendo que que tem lá é os pelados cara parece um hotel um castelo parece Cadê lá em cima tá vendo vai arrancar vento vendo cara parece um hotel parece um castelo sei lá um bagulho escroto Tipo parece que elas casa abriu a tigona tá ligado doideira foi eu perdi a visão dela Deve tá pra cima porque deveria ter alguma coisa né gente ação desse aqui para não ter nada é foda Ó se ele tá sem carro feio os caras tá de toca mesmo tão moscando porque porra não tem ninguém farmando Tem que fazer nada ou farm ou tem alguma coisa tá ligado que o farm tá bom e tá todo mundo lá tirando leite ou colhendo tomate Mano porque toda essa galera não vai tá tudo na praça tá ligado essa galera tem que tá em algum lugar Tô ligado tá ligado né Poxa casa que essa aqui velho tamanho dessa casa aqui que estranha né cara é um chalé pô Poxa essa casa aqui velho tá ligado hein que porra é essa ué puxa que porra batido nada A imersão é tudo nesse jogo né uma casa né as casas bonitas em vez dos caras botando no lugar da hora né mano Onde é que os caras vai enfiar a casa meio do nada não é que ninguém usa tá ligado é o bagulho vai ser o seguinte irmão É eu pegar meu carrinho pegar na BR da lei de frente com os caras de moto sem querer Lá e tu roubar a moto dele enquanto eu presto socorro tentando chamar a polícia porque foi sem querer Papo 10 tá ligado mais ou menos essa função aí tá ligado fi Porque tipo assim tá ligado tu não vai ter nada a ver com o bagulho mano Aham tá ligado a moto vai tá ali viado só vai roubar entendeu entendeu e eu sem querer Porque as vezes isso acaba acontecendo né uma situação hipotética não digamos pra acontecer Mas as vezes o carro acaba atropelando alguém né o carro perde o controle né então É uma coisa que acontece natural eu só teria que ver se... Olha lá o que a gente viu lá ó Onde 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 Direita É mesmo é mesmo real verdade Ouf deve ser o queijo de alguém irmão Deve ser a casa dos pelados ai caraca Nossa senhora Pô falidão mesmo os cara nem nem cuida do bagulho Que é onde o pelado morava gente Meu se eu pego uma família e os cara que medo de ficar aqui de QG nunca que eu fico irmão Na moral mesmo Tá maluco mas aqui não deve ser QG não mano Mas que é complicado de chegar lá é hein Ó tá louco Ah entrada ai ó Nada praticamente Caralho mano olha que da hora esse pôr de sol viu ó na moral Nada Eita porra Ai 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 Desculpa cara é Tranquilo Tem um pouco de síndrome do Rete dele Meu Deus Entendeu 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 Sem querer movimento involuntário dos meus músculos Mas tá bom assim eu pego um pouquinho de ar né É coisa boa Coisa boa Eu ia pedir pra te abrir a janela mas daí agora Não agora não precisa mais não tem nem mais janela Ó agora tá na verdade tem uma janela maior né Esse branco ai o que esse casal no branco ai É onde a gente subir aquela hora Ah pode crer real É bom até por legal tu Na real da cara meter uns golpezinhos sabe como também filho Tipo assim o cara se fazer de coitado e pedir uma carona tá ligado Eu falei quando tu vai entrar Pato empurra o cara do banco Cato caça tá ligado Será que pode isso ai É mano eu to cagando andando Se pode ou não pode Pra mim não interessa O importante é cortar o veículo do inimigo Exatamente Cara nós rodeamos aquela montanha ali tudo Achamos foi nada Deixa eu olhar aqui né Já que to mandando aqui Cara eu vou te falar irmão Meu eu não sei não tenho nem noção De onde esse povo pode estar irmão Porque meu Pois é né cara estranho mesmo Pô duzentas e poucas pessoas irmão E porra cara que que é isso cara Acho que é pra cá que é paradão mesmo hein mano Pô mas lá pra onde nós estamos perto da cidade também ta bom Paradão porra Não vai voltar pra lá agora quer ver Já vou na mecânica Alguém puxa o carro Já abre a porta e vou embora o carro do cara É só de raiva Tchau obrigado Eu só falo Faz o ele Buffalo Soldier Breedlock Rust É gente Achamos nada Tá baixando mesmo o bagulho Tá mesmo pô Pô que da hora Achamos nada Eu também não queria que o pessoal do nada Se apagasse como uma lâmpada né Porra mas o dia passou rápido pra caralho mano Do que a noite E a noite demora uma eternidade Porra demora mesmo pai Na moral Nada aqui gente Eu rodeei esse mapa Não achei nada ainda Ei eu já vi mano Vou lhe fazer um negócio Mas eu vou deixar aqui Vai lá vai lá Pode crer Ai 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 Caiu de pé manobra Caiu de pé manobra Caiu de pé manobra Caiu de pé manobra Uh coisa boa Caiu de pé manobra rapaz Vambora Vambora Continua andando aqui né Bora tem que dar bom Vamos embora Nada gente achei nada Tá foda Só rodeando Vai pra cá Aqui deu mais movimento Boa tarde Boa noite Boa noite Você tá indo pra praza Pra casa Tô nada Beleza É Bom Falou meu rei De foto não tem dinheiro pra pagar Aí é foda hein Pra uns trem aqui E não tem dinheiro Tem que sacar Comprar umas águas Umas comidas E um rádio né Pronto rapaz Sacar um dinheiro Vou passear o carro aqui Vê quantos que eu saco Dois mil Dois mil Ficar com dois mil na mão Dois mil dá pra cem Dois mil vai Cara gente Tá foda hoje achar hein Ontem tava achando fácil as coisas Hoje tá complicado Polícia Bora rodear Eita Ixi Oxe o cara não De parou lá Eu hein Gente tá realmente complicado Cara Tá fácil não Tô rodeando faz hora que não achei nada Faz horas Doido de bike ali O que mais tem também esse horário é doido querendo roubar velho O que mais tem Oxe esse cara Querendo roubar ali Apareceu Vou arrumar o carro de novo aqui Pra voltar Para doutor Dá um talento pra nós Qual que é a transferência 950 Pagar aqui logo Muito obrigado É nóis meu camarada Eu vou dar um polimento nele Vai ficar zero Beleza Chuchu beleza Tá fazendo ralei com o carro aí Tava mesmo Olha aí pra você ver Olha aí Uhu cara valeu Tomo junto Satisfação É nóis Valeu é nóis Falou Vou roubar Apareceu Ô Dá carona aí Pô Não cabe Carona é só pra puta Mas não Pra mim não é carona né Que é só pra puta Aqui era eu Não sei Tem uns caras que fica aqui tentando roubar nessa avenida aqui Mas vai tentar roubar como Eles tentam entrar na frente do carro que é postar a conta direto tem Ah Eu atropelo e finge que não vi Eu não paro irmão Muito triste Ó não vi Já era Se foda Nesses trechozinho pra cá É onde deveria ter os carrinhos abandonados mano Tá ligado É isso aí Agora se não tiver irmão Daí eu não sei nem te dizer onde é que tá essas porra louca aí Porque daí os cara tá tudo na zona velho Porque não pode irmão É bem que não poderia dar um rolê lá por dentro da cidade né Podemos podemos pô Podemos Tá ligado Quem não procura não acha né irmão Eita caiu um motoboy ali Aí ó Logo tu pega Corta pra direita ali Nós caio pra cidade e já era Gente eu tô faz horas rodando aqui Tô achando nada Nada Esses golfe como tem desses golfe na cidade né cara É novato pega ele né Durante sete dias aí é logado Não não O negócio é pegar um golzinho um carrinho assim pô Mais quinze minutos eu ganho um presente lixo Tomara que seja um radinho um pouco Daí eu dou um radinho pra tu e ficou com pra mim Ih Que porra Já comprei um radinho Peraí 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 Não presta esse carro não presta nada não Não vale nada Porta malas Quer ver o porta malas dele Bota cinto cara Demorou Já tô já tô Que porra é essa Ei 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 Motoboy maluco cara Quanto vê cara e a galera não tá tudo na praça Onde é que tá esses bichos cara Que bagulho escroto irmão Vê aquele carrinho Vê o que ele vai fazer Vê o que o Silvio vai fazer ali Dá uma citada nele Esse carro vermelho tá desde antes É mas é um É golfe O mundo também não vale nada Fala ó ele vai lá roubar o golfe Ficou olhando Ficou olhando Ficou olhando Ele vai lá roubar o golfe filho da puta Cadê a água Eu tenho água Essa porra aqui não tem atendente aqui não Sou eu Sou eu Respeita que tu Carai tu é forte hein boy A porra Quer o que meu rei Carona Tem carona não Tem como dar um dinheirinho Dei 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 Comédia Sai do PC do teu pai Meu irmão Se esse carro fosse meu A gente ia atropelar Esse filho da Seu carro Olha ali Ah Ô Esse cara Sete anos de idade irmão Sete anos de idade no máximo Pagar o farol aqui Seu comédia Ele tá ligado Ele tá esperto Ele tá esperto Ele não é bom Vai Dessa vez eu boto fé irmão Dessa vez eu boto fé Bem dalido Bem dalido Nossa senhora Gurizinho é praga Ai carai Gurizinho é foda Desce ele e pega ele na porrada Ele não dá pra bater nele Pegar esse gurizinho aqui rapaz Só porque xingou Parou Parou Pegue ele Vai bater nele Ele tá entrando no meu carro Parou Parou Vai atropelar o cara de bike lá ó Gurizinho sem vergonha Boca suja rapaz Tá maluco Que corpo não rapaz Ah é Ah é Ah é Não atropela cara Opa Opa Tô dando dinheiro Por favor Eu não tô dando dinheiro não pai Não tem dinheiro não Pegar esse gurizinho aí rapaz Esse Enzo ali é um lazarento Você viu ele correu pra praça Tamo junto pai Mandou a sua rotulada molhada nele Rapaz gurizinho boca suja Correu o que ele correu dele Ele tá aqui Cadê Vale lá ó Tá rabiado tentando roubar o carro Olha Joga essa bike dele lá no inferno irmão Calma Espere ele sair daqui Não vou roubar o bike dele vai ficar de a pé irmão Ai Cala aí Cala aí Ela tá a véia do cão E aí cara tranquilo Tranquilo aí Jóia Deixa eu te falar Era essa aí na pulseirinha Na chavinha não Que que seria Seria um Que que seria isso aí A pulseirinha A pulseirinha Aquela que a gente usa no Entendeu Então E a A chavinha seria pra abrir porta Entendi É quanto você tá vendendo a chave A chavinha tá 20k Ih pai pior que no momento eu tô sem os 20k tô só com 15 Chega aí nosso negócio aí Manda aí É bom de negócio hein mano Vem cá vem cá É bom de negócio Pode mandar pra fazer a transferência pra você Copia aí Manda aí primeiro 17861 17861 Mas manda primeiro aí Não sei se tá com a chave mesmo A chavinha tá aqui na mão meu irmão Então manda pô Vou pagar o Z Sou caloteiro não Não Vamos ó Ele é o Silvestre A gente A gente A gente faz a produção tá ligado Se o Silvestre está lá Ah você Manda aí pai Que eu vou pagar Porque tipo assim Se fosse lá no seu estabelecimento eu confiava Agora na rua eu não confio tá ligado Mas eu vou pagar se você mandar Não Mas aí ficou pra mim completo Ixi Ó o Megamente Ó o Megamente de bike Calma aí Cadê o rapazinho Cadê Cadê Deixa eu entrar nesse carro ali Deixa eu pegar meu carro Quero pegar o rapazinho ali cara Fala 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 Você é chique hein Vamos andar nele agora É Agora é teu patrão Ha 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 Encarca aí porra Bora dar carro do Mano aí Na vida Bora Não vai conseguir Calma aí Bora pegar e segurir mano Entrou aí na praça Quero pegar ele Peguei o ódio dele Calma aí Ele saiu daqui mano Tá aqui não Ele tá rodeando aí Rodeia aí ao redor da quadra Vê se acha ele Quando é que essa criança se meteu irmão Rodeia aí Rodeia por aí Aqui na garagem Olha lá na ele aí Não é ele ó Lá na frente tem onde eu vou, meu, que eu vou, ó, ninguém tá na doce, irmão, quase. Ah, irmão, a rua não é lugar de andar, né, irmão, de moto, né, cara? Papo 10. De bike, não, não tem culpa também. Pô, na moral, diabo. Moral. Pô, eu tô, por isso que eu tô te falando, irmão, tá muito escroto isso aqui, tá ligado? Não tem nexo, irmão, não tem gente na rua, tá ligado? Papo 10 mesmo. Tá muito tipo, porra, irmão, parece que tá tendo aqui, tem um evento, que porra que tem que ninguém aparece, irmão. Verdade mesmo. É, esse carrinho aqui, pô, mano, eu viajei, cara, eu tinha 70 mil, fui lá e comprei ele, não deveria ter. Quantos que isso? Por que não gostou? Ah, mas tipo assim, eu podia ter guardado 70 mil e comprado um mais pica, tá ligado? Com certeza. Me vende ele. Quanto me compra ele, hein? Ué, quanto você vende, mano? Se é gente boa, quanto que você vende? Boa, mano, vou te falar, mano. Pior que eu já investi nele, irmão. Meu primeiro carro também, não sei se eu tô vendo ele, mano. Poxa, que que tem, cara? Pra ele, pra mim é bom que eu vou usar ele pra me furtar os outros carros, né? Hum, entendi. Tá, mano, então vamos, deixa eu ver. Faz uma proposta pra mim, que tu acha, assim, que Deus tocar no teu coração? Cara, eu não tenho muito dinheiro, não. Vou falar a verdade, é pra você. Eita, ele morre, tem ainda não? Como a gente vai ver? Nem ele não, achei que era. Essa moto aí. É da amiga, hein? É, moto no chão, pô, caído. Pois é. E cadê por que esse cara tá caído no chão aí? Deve ter batido os dois, capotou, faleceu. Chamou o ambulância, hein? Ele vai chamar, tem celular aí, mano? Eu escutei uma voz do infinito. É o cara do lado aí, ó, de cabelo vermelho. Ô, mano, parece um palito de fosso, irmão. Como é que eu vou ver um cara, parece palito de fosso, irmão? Aí, ali, ali. Não, nele, não, não, careca não, não, careca não, nele não. Puta, cadê, cadê? Nele, não, nele, não. Não, não, nele, não, nele, não. Não, 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 ele, não, ele. Nossa, irmão. Cadê o outro? Quando você pagou nesse carro aqui, ele com 70 mil lá? Mano, eu paguei 70 mil nele, irmão. Vamos lá, então, para não ver se tem outro que eu vou comprar um também. Marca aí, marca aí, então. Marca aí, consegue marcar aí? Marcada. Bora, bora. Ei, pneu careca do demônio, tem que trocar, cara? Tá, filho? Faltou umas rodinhas amarelas, sabia? Isso aqui é adesivo, é? É, real. Adesivo é o pô, tá marcado. Eu sou um cara que eu gosto de veículos antigos, entende? Eu tenho um gosto. Entendo. São mais atrativos, parece. Com certeza, com certeza. Entendo perfeitamente a sua pessoa. É. A gente até que é parecido um pouquinho, assim, sabe? Qual que é o nome desse carro aí? Você sabe? Não sei, cara. Pô, não sei mesmo. Vamos ter que pechinchar. Pois é, como eu te falei, eu tenho perda de memória recente, entende? O nome dele é... Ah, não. Dá um V-I-H-S. 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 V-I-E... Ah, é barra V-I-H-S. Olha, tu estranho. Olha o tamanho do... V-I-H-S. Olha aí, meu trotão, beleza? Aí, se vai se estalando. Esse aqui é... Não conheço esse cara, não. Tu cutá, tu tchucutu, 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 tá? Aquele pé aqui, tá ligado, né, mano? Mas não consigo ver, não, está bom. V-I-H-S, pra você ver o nome dos seus carros. V-I-H-S. Obermatch Sentinel 3. Cutou? Escuta aí, mano. Não, é isso aí, mano. Sentinel 3, pô. Fica a abandinha nele pra você ver como é que ele é? Quero mesmo, abre aí, vamos ver. Bora lá. Tá ligado? Eu tava usando ele pra fazer um superfírito. Eu ia pegar aquele carro rosa lá, hein? E olha só que tesão, irmão. Todo lacradinho, tá ligado? Que tesão o quê? Todo lacradinho, irmão. Ninguém vê quem que tá dentro, tá ligado? Tá fuço? Tá na frente, só não. Não tá fuço. Não, mas ele é bom, pô. Pra você... Oxe, bom demais, é ele mesmo. Sim, não, é. Tipo assim, tá ligado? Pro cara que tem... Tipo que nem eu que sou pobre, tá ligado, irmão? Pra mim, tipo... Entendeu? Ele suprir alto essas necessidades, tá ligado? Chuchu, beleza. Uma coisa boa aí, ó. Eita, porra! Caiu de pé manobra, vambora. Tranca aí. Qual que é o nome dele mesmo? Sei lá o quê? Sentinel, sentinel, sentinel. Vamos ver se não achasse esse carro aqui, né, gente? Gostei desse carrinho. Sentinel, mano? Onde eu acho esse daqui, velho? Onde eu vou achar essa joia? Michelin? Não, é sentinel. Aí, quem lembra dessa, lembra, hein? Ai, meu Deus. Cadê? Nada ainda. Aqui. Sentinel 3, 70k. Esse aqui mesmo. Comprar. Ih, comprei mesmo. Tá comprado, bora lá pegar. Comprou, comprou? Comprei. Boa. Marca a garagem aí. Ei, tu tem um dinheirinho pra mudar ele um pouquinho? Pra nós... Puta que pariu. Tu vê que eu tô sem grana. Puta. Como é que eu queria comprar um carro de mil... Ah, tu tinha o dinheiro, né, pô? É, pô. Tô só com seis mil agora. Vê que dá de fazer. Entendeu? Ó, mas com seis mil, pelo menos a cor, tu muda aí. Puto aeroportozinho, eu acho, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Fala boa, fala boa, fala boa. 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 O carrinho bonzinho demais pra dirigir, hein? Cara, eu te falo, eu gosto dele, tá ligado? O único problema dele é nessa arrancada que ele fica patirando muito, tá ligado, mano? Pra fora, esse tá meio grau. Pega o teu lá, vamos fazer um rápido. Lá é ele. Bora lá na mecânica. Sabe de onde é? Bora, bora. Eu vou te seguir. Bora. Vamos lá na mecânica, vê que dá de fazer. Corre, hein, mano. É bom, hein? É bom o carrinho, não é ruim, não. Ai, calica. E o kitzinho? E o kitzinho? Ai, calica. Tá na mão, meu parceiro, tá na mão. Se alguém vir aí, corre a nossa, tá ligado? Você viu? Fica tranquilo. Não, mas pode ficar tranquilo, arruma sua moto aí, daí a gente pode prosseguir a nossa viagem tranquilamente. Papo 10. Coisa boa. Tem que sempre andar preparado, né, cara? É, é verdade. E a gente não sabe, né, quando a moto pode pôr o pneuzinho, aconteceu uma coisinha assim. Vou usar a chave agora. Vamos embora? Bora, bora. Vamos lá. Segue. Opa. Uma hora dá bom, gente. Uma hora dá bom. Sabia. Isso aí. Onde eu rodeio, rodeio, rodeio. Mais uma hora dá certo, cara. Não tem outra. Mas que elas andam igual o louco andando. Sabe, tipo, curiosidade. Por que vocês não usam, tipo, uma roupa que distingua vocês, tá ligado? Tinha que nem, ó. Tem três... Tem, vem dizer, quatro caras parados aqui. Tipo, os caras nunca sabem quem que é o cara que pinta, tá ligado? Então era uma boa pra vocês usar, tipo, uma coisa só pra... Opa, tem como dar um talento aí? Entendi. Papo 10. É que lá nós vamos fazer diferente, porque eles distinguiam a mochila como algo de facção, tá ligado? Foi mal, foi mal. Quem foi que trouxe a mão aqui? A gente ficar tendo coisa toda hora, a gente... Foi tudo, parceiro. Eu, eu, eu. Vai demorar só um pouquinho. Não, tranquilo, tranquilo. Espera. E aí, chega aí. E ela tá aí, esperando? Muito doidão, ué. Eu vou lá, que minha pernadinha agora vai ser longa. Tamo junto. Tamo junto, mano. Quem que é esse doidão ali? Alguém tá me ouvindo? Meu Deus, eu fiquei muro. Meu Deus do céu da minha vida, mano. Essa coisa ruim não sai de mim, mano. Caramba, essa é a primeira vez que eu vejo um operador cheipado. Se eu tivesse talão, respeita o prequito. O vulgo dele é prequito, você deve imaginar por quê. O cara tá dando grau com a moto ali, pai. Eu tenho que parar de tomar maconha, mano. Isso aí tá me deixando mal, mano. Tá percebendo? Na moral. Rapaziada, pelo menos uma motinha compensou hoje, hein, gente. Pelo menos uma. Mas vamos falar o seguinte. Vamos parar por aqui pra esse vídeo não ficar muito grande. Eu tô faz hora aqui tentando achar essa moto. Vamos parar por aqui. Acompanhe os próximos vídeos porque vai tá chuchu. Beleza, fechou, rapaziada? É nóis. Tamo junto. Beleza, fechou. Beleza, fechou. Beleza, fechou. Legenda por Sônia Ruberti